Bom dia, gente. Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um Pão Diário do Ebeck. E eu gostaria de compartilhar com vocês dois textos muito interessantes nessa semana que antecede a Páscoa para nós refletirmos um pouquinho a respeito da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro texto se encontra em João capítulo 19, a partir do verso 38, e diz assim Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levando cerca de cem libras de uma mistura de mirras e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em um pano de linho com especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali havia um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto, e era a véspera do sábado dos judeus. O segundo texto é lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 1º, e diz assim Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois o anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removeram a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era de um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres, não temais, pois sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Esses dois relatos, eles narram, pós-morte de Jesus, Jesus acabara de morrer crucificado. E aí, José de Arimateia e Nicodemus vão lá, Pilatos, pegam o corpo de Jesus, pedem para ele, ele cede o corpo de Jesus e eles sepultam Jesus, colocam Jesus naquele sepulcro novo. E o segundo texto, ele vai nos falar o ápice da história, que é quando Jesus ressuscita, conforme ele havia dito, e o texto é muito claro no versículo 6, conforme ele havia falado, ele ressuscita. Para nós, esse texto, ele traz muita esperança, porque a gente está vendo a morte e a ressurreição. A gente está vendo a história completa. Mas e para aqueles judeus? E para aqueles que o último contato foi colocar o corpo do nosso Senhor e Senhor deles num sepulcro? E entra o sábado, o sábado onde eles não podem fazer nada, onde as atividades eram limitadas, onde eles estavam impedidos pela lei e por diversas normas da liderança judaica que haviam sido incorporadas à lei, onde até a quantidade de passos era contada, tinha uma quantidade limitada de passos para cada um dar no dia de sábado. E aí aquele sábado para eles deve ter sido terrível, porque eles não podiam verificar como estava o corpo, eles não podiam ter notícias, pode ter sido um sábado angustiante. A Bíblia não nos narra como foi esse sábado, porque nós apenas temos as informações que no sábado era um dia de descanso, poucas atividades, era um dia dedicado ao Senhor. Então, para aqueles primeiros discípulos deve ter sido um dia terrível, um dia de muita expectativa, até que na manhã seguinte as mulheres vão ao sepulcro e recebem a boa notícia. E é tirado o peso dos ombros daquela expectativa e elas recebem a boa notícia de que o seu Salvador havia ressuscitado. E quando eu olho para esse texto, eu penso na nossa condição, que apesar de nós vermos todo o ápice da história, a história concretizada, vivemos nesse período aonde nós sabemos que o Senhor morreu pelos nossos pecados, nos livrou da morte e do pecado, nos deu nova esperança e nós sabemos que um dia Ele voltará. Mas neste momento, nesses dias que se passam, como se fosse o nosso sábado, não de um descanso, mas de uma expectativa. Quando nós, vezes estamos confortados, vezes nossa mente tenta nos pregar peças e nós tentamos desconfiar do que fora falado. E a gente vive nessa expectativa e nessa luta constante de permanência e de repente vem o texto no verso 6 e diz Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. E o que eu quero trazer de reflexão para vocês hoje é que o Senhor cumpre aquilo que Ele fala. E o que Ele nos fala? Ele nos fala que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Ele nos fala que Ele nos conforta as nossas fraquezas. Ele nos fala que Ele está diante do Pai intercedendo por nós. Ele nos fala tantas coisas e no final Ele fala eu voltarei para vocês e eu vou tomar vocês para mim. Então, meu irmão, nesses dias onde a expectativa entre a primeira vinda e a última vinda do Senhor Jesus Cristo nos causa tanta comoção, tanta expectativa realmente dos nossos dias que parece que cada vez estão piores. Tenha isso em mente. O Senhor cumpre tudo o que Ele nos fala. É apenas um tempo, um tempo de expectativa, um tempo suspenso que se concretizará e se consumará com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo conforme Ele nos falou. E eu quero terminar essa reflexão com um simples texto para vocês que diz assim É sábado. A tristeza paira, a esperança escorre. Os inimigos festejam, a vida segue. Os discípulos lamentam, as mulheres choram, o silêncio ensurdece, a vida em suspense. Ó que dor há em minha alma por esse dia tão longo Não posso nem fazer nada para esse dia passar Meus passos estão amarrados Para eu não muito andar Mas a minha mente está solta Não aguento mais pensar É sábado e imagino estar só O meu motivo se foi Há um nó na garganta Mas é só sábado Apenas um sábado Só sábado O sábado vai terminar E o dia glorioso vai chegar Fique com essa palavra Deus te abençoe Fique na paz do Senhor 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 Obrigado.